Eu tô tão ansiosa logo pra festa do pijama na escola amanhã que eu mal consigo dormir Ai, eu acho que eu vou estacionar o meu carro aqui no posto pra poder encher um pouquinho o tanque, né? Eu tenho que colocar gasolina, não dá pra ir na festa amanhã na escola do pijama sem gasolina no meu carro Aliás, a minha mamãe vai acabar brigando comigo se eu não encher que a gasolina Ai, ai, eu vou ter o sono da amantinha Isso se eu conseguir dormir Aliás, a minha mamãe comprou esse pijama super bonito pra mim Mentira, não foi ela não, foi eu que comprei E ele é um pijama muito fofinho Eu tenho um pantufaz de coelho, eu tenho um unicórnio na minha roupa E eu também tenho um orelhinho, que é tão fofinho Eu tô certeza que o Rafael amanhã vai adorar o meu pijama Eu tô certeza que ele vai falar Nossa, amantinha, como você tá bonita com esse pijama de unicórnio de coelho Ai, mas vamos lá, vamos lá Eu vou ter que ir pra casa até na hora Eu não posso ficar até mais tarde aqui passeando pelo condomínio Lopes e Rafael Porque é contra as regras, né? E agora eu vou ir dormir Ou pelo menos tentar Só que antes de qualquer coisa eu preciso, claro, escovar os dentes Eu não posso dormir sem deixar de escovar os dentes Isso é muita porquise Eu não sou reluzíssima Aqui, pronto Agora escova aqui Pronto Dentinhos escovados E agora eu vou ir pra minha cama, né? Vou tentar dormir Preciso estar bem descansada Porque amanhã vai ser um dia cheio de diversão É hoje? É hoje? Ai, isso que horas? Deixa eu ver Oh, meu relógio descarregou Seis horas e ponto da manhã Yes Eu acordei bem na hora Preciso ir correndo pra escola Ai, o mais rápido Pera aí, rapidinho Ai, meu churraquinho tá cheiroso Ou seja, tá tudo ok Não vou precisar tomar outro banho Até porque eu mal dormi Eu tive vários sonhos da festa do pijama Ai, a minha mãe já fez o meu café da manhã Ai, pena que eu não... Não, pera aí Isso daqui foi a janta Eu nem jantei ontem Que que é isso? Ai, uma pizza Hum, eu acho que eu vou comendo esse cookie aqui pelo caminho Até chegar lá na escola Eu preciso conseguir chegar lá o mais rápido possível Vai ter comidas Vai tá todo mundo de pijama E o mais legal de tudo isso É que a gente vai poder dormir na sala de aula Porque é uma festa do pijama Vai ser tipo um acampadentro Acampadentro é quando você acampa dentro de casa Ou dentro de algum lugar Ai, mas vamos lá Porque eu não posso chegar atrasada Eu tenho que chegar antes do Rafael Nossa, não! Eu acabei esquecendo a minha mochila Como eu pude me esquecer disso? Ai, ai, cada coisa, viu? Pronto Agora sim que eu tô aqui com a minha mochila Agora tá tudo certo Opa, pera aí Que eu acabei me perdendo Ai, é por aqui Claro Eu sempre me pego na hora de ir pra escola Que eu ainda não decorei o caminho até a escola Aqui no nosso novo condomínio do mundo No país em Rafael Mas agora eu acho que eu tô conseguindo entender Mais ou menos pra onde que é as direções E tudo mais Eu acho que não é pra aqui não Eu acho... Ah, não acredito Eu errei o cabelo Toda vez eu erro Quanto será que eu vou acertar o caminho da escola, hein? Olha lá, tá ali na frente Ai, ainda bem Tá chegando, tá chegando E a minha barriga já tá roncando Porque todos os dias antes da ir pra escola Eu acordo duas horas adiantada Só pra poder comer bastante o meu café da manhã Aqui já tô chegando Olha lá, minha escola Tá lá na frente Será que o Rafael já chegou? Ele sempre vem junto com o Lopers Se eu ver o Lopers Significa que o Rafael já chegou Aqui estaciona Ué, ninguém veio de carrinho hoje? Só eu? Que estranho Opa Pega aqui a chave Pra ninguém roubar o meu carro Porque os meus amigos Estão me trollando Eita, eu tô escutando barulho Tá tendo música Tuts, 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 tuts Quero ver Tuts, 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 tuts Vai ter me tracidas Rafael, já tá aqui Ai, essa não Já sei, eu vou deixar Olha as mochilas Vou deixar minha mochila aqui Lá, lá, lá Oi, Rafael Tudo bem? Nossa, que pijama bonita que você tá Bonita não, bonito Ai, você gostou da minha roupa Muito obrigada, Rafael Por que você tá falando aí? Ah, oi Oi, Jussara Tudo bom? Ai, a Jussara é feio O que que negócio é isso aí? Pode separar Separa Vocês dois separa Fica a 10 metros de distância Vai, Rafael Pra trás Tá muito perto Tá muito perto Olha o contato aí Pode parando Pode parando Muito bem Vai lá pro outro lado Vai Nossa, Estezinha Você não é Estezinha? Que roupa é essa? Você tá copiando a minha roupa? Não acredito nisso Oi, Estezinha Vem aqui Você viu aquela menina? Olha lá Ela tá copiando a minha roupa Isso é muito injusto Eu não vou falar com ela Eu não vou mais Ué, mas o que que custava ela comprar roupa em outro canto? Tinha que comprar na mesma loja aqui Olha só, Estezinha Até a minha orelha Ah, não A minha orelhinha Ela não copiou Ela copiou a minha orelha Assim Olha lá A orelha dela Ah, minha orelha é menor que a sua Sua orelha Parece aquelas orelhas de canguru A minha orelha é de coelhinho Não Estezinha Eu não vou falar com ela Quer saber? Eu vou ficar aqui no canto Eu não vou falar com mais ninguém Não adianta, Estezinha Eu não vou falar com ela Essa menina é muito... Olha lá Ela é toda imitando Olha só a roupa dela Olha, ela tá me imitando também Estezinha Eu não tô implicando Quer saber de uma coisa? Eu vou comer aqui umas coelhinhas Hum, que delícia Olha esse bolo Eu quero bolo Por que... Hum, que delícia esse bolo Ô, Estezinha Olha só Eu não quero falar com essa menina Sai de perto dela Por que você tá falando com ela? Ela tá usando a minha roupa Olha só pra isso daqui Isso aqui Olha só Imitando todo Você é uma tonta Ai Não 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 Estezinha Ela tá me... Ela tá me agressivando Ela tá me agressivando Sai daqui Sai 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 daqui, sua boba Olha lá Me bateu Eu vou contar tudo pra diretora Você vai ver só Você vai ser expulsa da festa Eu não vou deixar isso ficar assim Ninguém mandou você imitar a minha roupa Eu vou contar tudo pra diretora E daí eu conto mesmo Então, por favor Eu só vou contar pro professor Então, tudo bom Então, tudo bom Vamos ver quem vai ganhar Ô, diretora Lá, 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 lá Eu consegui Ah Yes Agora sim A festa vai ficar muito melhor Ô, Estezinha Você não percebeu nada A professora A professora Não, a diretora Expulsou ela da festa Porque ela me bateu Mas eu não bati nela Não, Estezinha Porque eu tava aqui Conversando com você E aí ela não saia da frente Aí eu dei um chega pra lá Nela Ela pegou E me bateu Lápis Eu tô falando com a Estezinha Para Não, a gente não atrapalha Sai daqui Não Ah Ô, Estezinha A menina tá Tá falando com o Lopes Que quer dar um peixinho O que você vai deixar? Olha aquilo ali Eu não Eu não deixava Resolve aí Que eu vou conversar com o Rafael Nossa, a namoradinha Tá lá falando com o Lopes Ah Eu vou contar pra ele E sem ninguém mandar Você tá falando com o Lopes O Lopes é o namoradinho Da Estezinha Tô brincando Lopes Tô brincando Ô, Rafael Você viu que tinha uma menina Aqui com o meu pijama? Aham Você viu que ela sumiu, né? Sabe por quê? Porque eu tô com a diretora A diretora pegou Expulsou ela Tchau Tchau Tchau